São João começou! Papel e caneta na mão que a aula vai começar, bebê! Chora! Forró da Santiga! O embaixador! Exclusividade no canal J.F. News e P. Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Tô pedindo a sua mão Sei Escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Tô pedindo a sua mão Então casse-se comigo numa noite de luar Diga sim! Casse-se comigo na igreja ou no papel Se do branco o combo quer lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo O amor O sofrimento é dividido E juro ser o seu abrigo E juro ser o seu abrigo O nosso encontro Felicidade Eu comprei Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Me darei Toda a riqueza Meu amor Meu amor Forrada santiga Muito obrigado Bebeza Essa machuca demais Essa dói mais que dor de dente Menino novo Embaixador Love Love songs Exclusividade Canal JV Music Só pra você Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi Quem errou Não sei E jogou fora Nossos planos A nossa relação Eu só sei Que minha vida Não tem mais valor Sem você Sou Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz Por que Diz por que Não tem Que esse coração Sofre Diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não, não vá Não, não vá Não, não vá Vá embora Vai de verde Mandando a pé No sentimento Eu só sei Que minha vida Não tem mais valor Sem você Sou Sem você Sou Sou Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão O canto me diz Por que Você não vê Sofre Sofre Diz que não Não, não vá Não, não vá Diz por que Não vê Que esse coração Sofre Diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá Vai embora Ave Maria Exclusividade Canal JV Music Tanto que eu Te amei Deu pra sentir Essa dor daí? Sentiu? Pressão Semana tem Nós vamos Para o balão Deu E casca de bala Virão de semana tem Nós vamos Para o balão Deu E casca de bala Derrubar E valorar Muita cachaça E cinco horas da manhã E eu botando Percado E tudo Deu Já tá tudo Ele Olha eu e meu parceiro Uh, uh Eu e meu parceiro Eu e meu parceiro Nós não perdemos a mapejada Nós não perdemos a mapejada Eu e meu parceiro Eu e meu parceiro Nós não perdemos a mapejada Nós não perdemos a mapejada Exclusividade No canal JV Music Filão de semana tem Filão de semana tem Nós vamos Para o balão Eu e o casca de bala Deu Vá O boi Filão de semana tem E valorar Muita cachaça E o paredão De gado Se for horas da manhã E nós não perdemos a mapejada Nós não perdemos a mapejada Em nome de estrela Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Exclusividade Canal JV News e Bill Vai bater a mão pra cima no céu O embaixador O embaixador Conheceu a americana Na nova artista Ela falava com medo, eu não entendia não Na minha cabeça ela sentia o Rosé Me chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Vai bater a mão pra cima Um, dois, sai do chão Bota a mão pra cima, todo mundo se vai O embaixador Quem gostou na moral, bota a mão pra cima e faz barulho Muito obrigado Excusividade Não gostou de mim Não gostou de mim Não sente amor por mim Pois as armas te encontrar Pra fazer teus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere e me risca de mim Não sente amor por 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 mim E deve que esqueça a dor Não me adianta Não me adianta Não me adianta Exclusividade Canal JV Music Mas tá bom, hein? E não me adianta Não me adianta Estou sofrendo Me pera e me saia de amor Tu pode Não me adianta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo 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 Muito obrigado Eu não sou de ficar Se uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Se eu te calar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Saber o que eu arrependo O que não falei, mas pra se amar Que sentimento do meu prazer E ter de volta o que eu amou Sua boca é minha, domina minha E o que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina minha E o que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina minha E o que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina minha Tão fazendo tão sozinha Bota a mão pra cima e vai O embaixador O embaixador Exclusividade Planal, JV Faz o sucesso Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro Eu sei que foi capaz Fiz até demais Te amei, te mostrei Meu amor foi o mais profundo Eu me entreguei Fiz até demais Hoje eu acordei e dei a falta de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Quando eu acordei e dei a falta de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito, foi Bom dia meu bebê, te amo meu bebê E os morreram Com eu bebê, te amo meu bebê Clos de todos os morreram Eu sei o meu bebê, te amo meu bebê Agora minha vida acreditei, nunca acreditei Amor à primeira vista, até você aparecer E agarrar minha cachaça com seu beijo de batom até você aparecer E quem diria que do carro Cachaceiro, bota a mão pra cima do céu! Vamos lá! E quem pediu? Se viciou, se viciou, se viciou, se viciou, se viciou Se viciou, se viciou, se viciou, se viciou, se viciou Se viciou, se viciou, se viciou, se viciou Primeiro homem de família Exclusividade, canal JV Music Fala comigo, meu amigo Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Que você não me iludisse assim Me deixou sentar a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Coloca a mão pra cima, solta a rima, vai Diga pra mim qual é a razão Nessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Muito obrigado, samba, rima Vamos aproveitar comigo hoje daqui Vamos tocar aquela Bora sim, vai Calma aí Vai, chama aí Vocês decidem quem vai comer Eu não preciso de você O mundo é grande Eu deixei na homisfera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas As flores lindas recolhi no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra me dar meu endereço Já perguntei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Traz da mesa O jogador conhece o jogo pela reta Sabe tu que já tirei leite de pedra Pra tu não chorar Você foi longe e provocando a minha vida pelo abenço Você foi longe e provocando a minha ira Só que eu nasci entre o renome e a minha camira Tinha você pra mim, sabe eu vou usar Eu me criei batando o batelo na poeira E de melhor que Néstor Oswaldo da Bandeira Eu me criei batando a folha de Tarek e Mariana Fazendo o beijo, ele me pede na viola Por isso mesmo, meu velho, o açorão Auuu! E treino do barco! Opa! 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 Quem gostou faz barulho Passava de palmas pro bigode Caruaru Tamo junto, meu amigo Quem tá apaixonado aqui, bota a mãozinha pra cima aqui E aquele amor que eu te prometi há 10 anos atrás Eu não sei se vou cumprir não, viu? Eu acho que eu mudei de ideia Os apaixonados Exclusividade Canal JV Seria covardia ele embora sem dizer porquê Desistenta das páginas dessa história Pra escrever, não venha Não, não, não Gosta até que chupou se você vai deixar Não, não, não O nosso amor não acabou e ainda digo mais Se for se lembrar de tudo que me prometeu É capaz de esquecer O nosso amor não acabou e ainda digo mais Se for se lembrar de tudo que me prometeu Se for se lembrar de tudo que me prometeu Se for se lembrar de tudo que me prometeu Hoje amarela, pra ver o filme lá em casa Ó, sabe ela que minha bebê tá estragada Vou chamar ela e pra tomar hoje na taça Depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E a seu papel no chão tá dando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga Um, dois, três Vai, vem em casa hoje Bebe o vasco comigo Brasil, de ontem Chega pelo céu, que eu gosto de bebê Vai, vem em casa hoje Bebe o vasco comigo Saúde de ontem Tem você beijando pra baixo do meu rio Eu tô pra lá Só me pedi sem roupa que eu faço Esse lado de legião Um embaixador Um embaixador Um embaixador Vai, vem em casa Falei em casa Beber um café comigo, viu? Tem café, tem pão de queijo também Ele é ideal Os apaixonados Simbora sim Exclusividade O canal JT Primeiramente Já me machuca tanto Tuas palavras Tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando alguma crítica Estou correndo dessa briga Hoje não tem irmão Hoje não tem vídeo Tem papel e não tem bebida Você guarda na metacona e isso é com um beijo e dá o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se riscar Como se duas facas se riscar São dois corações disputando quem é o mais forte Você guarda na metacona e isso é com um beijo e dá o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se riscar Sentando na parte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Exclusividade Gatinhas assanhadas Vocês estão querendo o que? Bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Vem! Bate na palma da mão A galera do fundão Na palma da mão Gatinhas assanhadas Canta! Diz! Diz! Amiga J! Sim! Gatinhas assanhadas Alô Petrolina Chegou o momento da gente tirar o pé do chão, hein? Abraça seu amigo Abraça seu amigo Dois! Bate na palma do chão! Saia do chão! DJ é o momento do som Que bota pra fritar E ela já tá louca A louca pra passar DJ é o momento do som Que deixa com você A louca pra passar E eu quero mexer Nem no dela mexer E tá perdida a minha Descendo na bala Com o dedinho na boca E ela tá mirada Tá perdida a minha Descendo na bala do chão, hein? Com o dedinho na boca E a minha assanhada Você tá querendo mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você tá querendo Eu quero mexer E eu quero mexer Gatinha assanhada Você tá Eu quero mexer E eu quero mexer Eu quero mexer Porta a mão pra cima, todo mundo! Sai do chão! Oh, 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 oh! Ai! Você vai, vai! Na palma, joga a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro, balança! Joga, já joga a mãozinha pra cima Balança! Balança! Eu já matei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem, que o regue é bom Menina, fica à vontade Entra e passa a festa Me guia, não está Vou adorar, vamos nessa gata Me liga, mas tá sem balada 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 Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Gatinha me liga, mas tá em balada Dançar, rolar, até o sol raiar Tá me liga, mas tá em balada Quero contigo com você, toma drogada Dançar, rolar, de hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Galera, aqui é o pai, bate na palma da mão palta Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Essa é a galera do lado direito, sai do chão Gustavo Lima, aí em você Bate na palma da mão, oi Bate na palma da mão, salta a voz E eu E eu vou zoar e beber Colocar uma pan E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente Bota a mão pra cima e vamos embora E chá E depois para matar Hoje tem paga no parceiro Cara do bandido E a cachaça subir Fazer zuzur Não tem hora pra parar O cheiro de amor do ar Vai todo mundo virar E fica no... Sai, sai, sai do chão E eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente ver E depois para... E depois para matar 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 Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho, aí eu bebo, aí eu bebo Quem já bebeu esse norte, bota a mão pra cima O preto lhe dá Quem gostou da moral, bota a mão pra cima E faz muito barulho Toca um forró das antigas pra mim, vai Das antigas, vai Escuta só, quem lembrar disso aqui Tá ficando velho, tá ficando velho Vamos lá Exclusividade, canal JV Music Um der, um der Pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu sei Escreverá uns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então casse-se comigo numa noite de luar Por amanhã de um domingo Eu quero amar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Amor Amor O sofrimento é dividido E juro ser fiel o nosso encontro E a felicidade Felicidade bem dobro Eu comprei Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O embaixador falando de amor Segura na batera Vambora mais um propulsão se apaixonar Chora Gardeiro Exclusividade Canal JV News JV News JV News E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber JV News 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 Hallo JV News JV News Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi Quem errou não sei E jogou fora nossos planos, a nossa relação Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já me decidi E não tem jeito dessa paixão Então me diz porquê Diz porquê não vê Que esse coração Sopre e diz que não Não, não vá 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 Vá embora não Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Não, não vá 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 Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá, não Vai embora não Não, não vá, não, não vá, não Vai embora não Exclusividade, canal JV Music Lando que eu te amei Vamos lá, bebê Papel e caneta na mão que a aula vai começar, bebê Chora! Let's go! Alô, meu prefeito Joga a mãozinha pra cima na palma Bate na palma Pra ficar bonito Rasta pé com o embaixador Oferecimento De cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de pé Procurando o álcool pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô aqui em Recife, mas com a mente nela Pobá queruca Vem, 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 vem Chorei Trava, fechada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei Trava, fechada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Joga a mão pra cima, todo mundo já não vai O embaixador O embaixador O embaixador O embaixador Cinco da manhã é um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de pé Procurando o álcool pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô em, mas pra mede nela Ô, banqueiro Bota a mão pra cima Chorei, chorei Trava, fechada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena, eu chorei Trava, fechada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena, eu chorei Exclusividade, canal JV Music Olha a cobra Pra ele Olha a sogra Olha a cobra Lepo Quem tem orgulho de ser no Pernambuco, bota a mão pra cima Quem tava esperando o São João, resta pé Um, dois, três, vi Toca mais uma, seu filha Toca, filha da puta Vambora Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que colhi no meu Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus, não encontrei você Mas não Catar na mesa O jogador conhece jogo pela regra Tu sabe tu Que já tirei leite de pedra Você foi longe E provoca Tu provocou a minha ira Só que eu nasci Entre o vela, mano, candida Quem é você? Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Eu me criei Ouvindo o toque do martelo Na poeira Ninguém melhor Eu me criei Matando a fuga de Tarek e Mariota E tem dilhados na viola Por entra os becos do meu velho vassoural Por entra os becos do meu velho vassoural É agora Seja bem-vindo, São João Em julho Se Deus quiser Seja bem-vindo, São Pedro E Janeirão tem carnaval chegando Tô pronto, querendo e preparado Um, dois, vai! Quem gostou gritar, ui! Tô pronto, querendo e preparado